MEGA HOBBYS SOOOOOOL Vamos tocar uma sequência Um marcante pra você curtir dançar Lembrar aqueles tempo de 2004, 2003, 2005, 2006 E lá vem a primeira E ele disse E ele disse que me amava Que nunca me deixaria E eu tão bobo acreditava Seu amor foi só mentira E já partindo pra vocês aqui com a gente Mas não me marcou O nosso parceiro Vitor do Jurunas E a primeira dama Tabiris aqui com a gente E as gêmeas, Vitória e Vanessa, Fabrício Salles também Lado econômico Da todo mundo De você nada marcou Os meus sonhos que eu só vejo E eu e eu Para o nosso estado do Pará E o show do rumo De Naldinho e Eduardo Estou camada de amor Vai 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 Lê Bela 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 Edgar Edgar Highteg Seguiça bacana pra te curtir Meu dia escureceu Minha noite se perdeu Não consigo me arrumar Porque não vou te encontrar Eu não quero mais te ver minha vida Você já me disse não Ele Ele E a Rosa aqui com a gente Do Ladinho Bora Rosa Bora Cris E doido meu irmão E doido meu irmão E agora E agora Agora eu quero fugir De tudo que livra você Pensei que o meu amor era pra nós dois Você não quis nem tentar E o maior distribuidor De cerveja No bairro do Jurunas O meu parceiro Dummies do Deposto É 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 Vibe do Comissado É a Vibe do Comissado Felipe Comissado Só pra lembrar E doidando Quero te dizer te amo E esse amor foi tudo que eu te dei É lembro aquela noite que eu te vi por você Eu me apaixonei Como eu te amei O Edilson e o Dielson eu vou Junto com o Ciccone Eu sei por ele eu vou me apaixonar Junto comigo você vai Viajar O Edilson e o Dielson Você vai Com o Vem Grande Sucesso Hoje se foi O som que veio pra ficar Você vai Como se apaixonar Quero te dizer te amo E esse amor foi tudo que eu te dei E esse amor foi tudo que eu te dei O Maidinho do Aiga tá com a gente O Maidinho do Aiga tá com a gente O Maidinho do Aiga tá com a gente Lembro aquela noite que eu te vi por você Eu me apaixonei Como te amei Você vai doidando Achei a luz do passado que não sente sonhadão Não quero mais sentir você queimar meu coração Eu perdi meu tempo só tentando te amar Também desperdiciar diversas chances de sonhar Hoje eu decidi que vou lutar e vou vencer E lágrimas não vou mais derramar pra ter você Aceite que eu não vou deixar você vir me ousar Pra me abandonar Para Chega de chorar E você Vou te esquecer E toda a galera fiel dos Jirunas Galera do Corinthians aí, meu irmão Comemorando quatro anos hoje E tá uma festa bonita aqui no Robinson Do lado direito Tá todo mundo Eu vou seguir o meu caminho pra viver Uma nova vida sem você E vai doidando, vai doidando, vai doidando Tudo, 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 tudo Toma, toma Toma, toma Toma, toma, toma Ficou um vazio tão profundo Eu procurava um jeito desse pesadelo despertar Tão inocente fui enganada Me entreguei aos teus carinhos Veja onde fui parar Por um estranho sedutor Um homem cheio de malícia Que não teve piedade Dei meu mais lindo sentimento E em troca recebi uma grana E nosso parceiro Jorge Suque Suque Do Ceará Carne Ele e meu parceiro Benéz Aqui com a gente Valeu Mas essa solidão vai acabar agora Vou com a galera do rock Vou viver Vou viver Foi noite a fora e dia dentro Que encontrei quem me mostrasse a alegria de viver E hoje eu lembro sem saudades Que mais quero nessa vida Tudo isso me esquecer E com a galera do rock Eu me divirto Sou feliz e não preciso de você Do pesadelo eu acordei Canto sorrindo Com o melhor assunto O motivo de Belém E abandonada Desgraçado Sem coração Ao baixo do sonho É impossível alguém ficar parado Com a galera do rock Quando eles chegam Tudo se ilumina O coração bate forte Vê se cantar com a galera do rock E saber o que é amor Então já sabe Se estiver um pouco triste E ouça esta canção Vai detonando 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 Fagner É domingo Depósito Nutella Não consigo te esforçar Está escrito em meu olhar Que eu te amo Então a galera do JS Superchoque Está aí com a gente Valeu Toda vez que eu estou De frente É um sonho Desse e de eu sonhei De frente pra galera O ciclone O furacão do sol Esses nomes te perseguem Desse e de eu sonhei De frente pra galera O ciclone O furacão do sol Esse é o senhor Tu lembra dessa aqui Lembra 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 Um Dois Três Agora Agora Felipe Comissando Muito firme Banda Quero mais A sua maior emoção Tradução Essa aqui O Ellison Lembra Quando escuto A sua voz Não saia do Hilary Dá vontade De te amar Liga o rádio E uma canção Toma Esse tema aqui O tamiz do depósito Quebrava muita garrafa no beiradão Em geléia Toco o meu Celsinho também Deus o nível Assim Eu viajo Na levada O meu parceiro Benel E meu parceiro Flávio O da cremação Aqui com a gente Toco o meu Coração Cuspe de morte Também O da cremação Eu viajo Na levada Esse som em mim Vai detonando Tudo comissado No alivia No alivia Vibe No comissado É a vibe E meu parceiro Jonathan Lá do Roxy Bar Aqui com a gente Alô Jonathan E doido Luquinha Lá do grupo DJs que ajudam Ele é a primeira dama Rosana Minha amiga Bora Rosana Bora Rosana De você Nunca te esqueci Não adianta mentir Enganar o coração Por mais que eu quisesse Você é a minha paixão DJs e Dilsen de Elson Tocando pra nós O furacão do som O vitor dos jurunas Primeira dama Samiris E as gêmeas Vitória e Vanessa As perigosas Dos jurunas Uh, Delícia Uh, Delícia DJs e Dilsen de Elson Seus melhores DJs e Dilsen de Elson Segura aí Fagner Duque Gold Nutelão do Robson Lojas R.A. Boutique Fechado com a vibe do comissado Vibe do comissado Loja R.A. Boutique Duque Gold O patinho dourado de maior estouro da atualidade Alô Dieguinho Alô R.A. Boutique Oi como o ano e o segundo Seus olhos negros Me preserve o Anderson Tamo junto O comissado do Pará Oh, 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 oh A flor da pele Oh, 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 oh A flor da pele E você? E em você o meu mundo Imaginei pra sempre sem tuar E uma maneira de te ter Oh, 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 oh De te ter Aí tu vai no ouvido dele e diz Sussurrando baixinho Me apaixonei Malteu pela primeira vez Te procurei Meu amigo Jonathan já tá na área Te encontrei De fuga hoje Tô infeliz Fui mal E deixa o sol Eu nunca vou gostar Assim 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 Muito firme Se sol E meu parceiro Carcará Foi matando o amor E toda a galera da Honora Digo a gente Com o completor Lembre dos momentos Que aqui passei Ao seu lado Que me apaixonou O Adriano Era tão lindo Lá da Amaral Meu bem não me Tá na mídia, Adriano Diz aí que eu vou te amar O que sou eu quero ficar Sem teu amor Não consigo viver Diz aí que look Sou Eu amo você Essa aqui pra tocar no coração Eu queria te dizer Que eu não vivo sem você Eu queria te mostrar Como é lindo se amar Meu pobre coração Não consegue entender Não arruma a solução Pra poder O meu parceiro Gilberto O Rafa O Diogo também tá comigo O Elton O Fala Andresa O Jean O Motopax E todos Aqui do Jurunas Curtido A Boletina Eu não quero mais te ver Minha vida era você E se só me diz Se não destruiu Meu coração Meu coração Meu coração Meu coração Tu quer o quê? Agora eu quero fugir De tudo que lembra você Pensei que o meu amor Era pra você Mas não E eu E eu E eu E eu E eu Você não quis nem tentar Só me fez sofrer Só me fez chorar E agora estou nessa solidão Essa é pra ti Luquinha Começa a lembrar agora Só pra lembrar aí Só pra lembrar aí Só pra lembrar aí Agora eu vou seguir de novo Com esse papo de querer me controlar Já cansei vou dar um tempo Sinto muito, mas desse jeito não dá Renan Doideira De novo No circuito, Renan Só pra lembrar de querer me controlar Já cansei vou dar um tempo Sinto muito, mas desse jeito não dá Não vou negar Sou louca por ti E o meu amor vai sofrer assim Eu vou sair pra me distrair Vou com o som Matrix que é melhor pra mim Não vou negar Sou louca por ti E o meu amor vai sofrer assim Volta pra mim DJ velho do Brasil DJ Valmex vai me distrair Eu vou sair pra me distrair Vou com o som Matrix que é melhor pra mim Agora você vem de novo Com esse papo de querer me controlar E toma, 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 toma Alô meu parceiro Fagner Segura no telão Segura no telão A maior referência E acessórios de peça Para a moto em Belém do Pará Lopes de Motopeças Da Doutor Freitas Entre o Pedro Miranda E Serrador Lemos Lopes de Motopeças Tudo é acessório de imbamento pra sua moto No telão do hobby, meu irmão Anda, beijo molhado É pura emoção Não vai não, não vai não Não vai embora não E termine tudo Eu sei que passa No fim a gente aprende Daqui a pouquinho E te bota um bagulho doido, viu? Não vai embora não E termine tudo Talvez num beijo Eu quero ver mulher batendo a bunda Em cima do palco E sei que eu não vou viver nesse mundo Como vai ficar a minha vida sem você Você fez algo de errado Te peço que me entenda E eu não tive outra chance E o que? E com isso Eu até provo Foi só pra te amar Esse CD A Jana vai escutar Lá em Nova Tiboteu, é isso? Eu até provo Foi só pra te amar Vai fazer até preço mais barato Mas não há ninguém nesse mundo Que me faça viver sem você Alô, DJ Felipe Comissado E aí, papai E aí, estremece a Amazônia, meu garoto Vibe do Comissado Vamos acelerar, cara Vamos te levantar mais um pouquinho Esse BPM Já pensa um pouco mais Sei que não é fácil Pra te esquecer Para aí, para aí Pare um pouco e pense mais Se você se vai Pelo menos deixa o telefone Pra eu te E meu irmão Patrigue Aqui na retaguarda Ele e o maiquinho Do Águia Eu prometo, meu amor Que nunca mais vou te fazer chorar Volte, volte Volte pra mim Volte pra mim Eu largo tudo pra te ter a toda Alô, nenê, alô, nenê, alô, nenê Volte pra mim Volte pra mim Você é tudo, por favor, não vai Não vai, não vai Não vai, não vai Não vai, não vai, não vai Segura a Ótica Oliveira no telão Segura a Ótica Oliveira no telão O melhor conceito de Ótica em Belém do Pará É Ótica Oliveira no telão do Robin É uma banda MP7 feita pra você E o hobby E o hobby, e o hobby, e o hobby O hobby que é pop É super pop O hobby que é o hobby É super pop O hobby que é pop É super pop O hobby que é pop É super pop Ei, você Não pare de dançar Sinta a pressão Do seu coração É o águia de fogo O super pop Arrasta ovo do Pará Pará, Pará No setor Arrasta ovo Alô, Talibã A 10, L e São Joaquim Chegaram pra valer No comando do águia Fazendo a gente enlouquecer Arrasta ovo Quem é, quem é, quem é, quem é Arrasta ovo Super pop É o águia de fogo Super pop Enlouquecendo Envolvendo a multidão O águia de fogo Entralhando Soltando fogo E a galera Não para de dançar Arrasta ovo Super pop É o águia de fogo Super pop Enlouquecendo Envolvendo a multidão Com o voo do águia A galera agita E o super pop Envolvendo a multidão Paralisson Uh, oh, oh, yeah Pra machucar no coração Dos apaixonados E toma, 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 toma Felipe Comissado Vape do Comissado E meu parceiro talibã E a primeira dama Carina já tá na área Tá na área Tá é uma brincada E você não chega Na cabeça aquela dúvida Onde você está Ando pelo quarto Pensando em você Ligo pro celular E aqui, Merni Eu sinto Já ligo a gente Eu sinto Perfeito a solidão Por que que faz assim Maltrata o coração Eu te amo demais Mas de que a mim mesmo Amor não faz assim Tem pena de mim Vá o pescador Vá o pescador O pescador O pescador do amor Você O meu parceiro Rafael E a sua primeira dama Aqui com a gente Jeane Alô Rafinha Vai detonando Alô Impresário Alô Impresário Alô Impresário Alô Impresário Alô Impresário Toda noite a mesma história Descaminho Ele o maior distribuidor de lanche Do estado do Pará É o Tinho Tá na mina Coração tá baixo E o restaurante número um Do Brasil e do mundo É do velhinho Opa O que será? Mudou no curso Entre breves Não te ama Passa os beijos Não dá Diga Por que você partiu Na madrugada Fim da tarde Saudade bate Por que maltratar? Te digo Vou falar das coisas Tomando uma Tomando uma Queria poder te tocar Se abraçar Te dar carinho e te amar Você não vai chorar Eu prometo Queria poder te falar De uma paixão De um coração Que tanto chora As pessoas arrumam o jeito Uma maneira de poder te falar Que ama você E quer você pra toda a vida E te dizer que não consegue Fica só Queria poder te falar Eu amo você Quero você aqui agora 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 Seguro o salão do Léo no telão Como simples olhar O cara que dá o tapa no visual do cobiçado Salão do Léo no telão do robin' Um CD marcante diferenciado pra galera A brisa do mar A brisa do mar Vinha nos envolver O sol aquecer Entreguei a você O coriano Já ele é a primeira dama Alô Alô Quero Sempre te amarei Eu amo pra toda a vida Você me faz feliz Nunca me... E toda a galera da Barbieri assina Tem com a gente também Coração Explodindo de paixão E você? Por você Sempre te amarei Banda Banda Fundo da Terra Sei que as palavras se perderam ao vento E tantas vezes que mentiras foi difícil tu creres em mim Eu não se equivocava e por errar Teria o meu coração Pode atirar, viu? Pode atirar Que atire a primeira pedra Bora, velhinho Chegou chegando, hein? Ele, o deputado painhão Eu fui só minha intenção Por um rico milionário Eu vou vou ter o quê do Anamídia Que por dentro me consome tanto amor Que me faz por aí Eu sinto medo Do ano eu tenho aqui Eu tenho Bora, pimentinha Sei doida aí, moleque doido Um, dois, faz Meu amor Sei que não consegue esquecer de mim Também sofro longe de você Nossa história de amor até parece novela Ato Gêmer Ser você Em nossos lábios vermelhos Eu jamais vou esquecer Rá-ru 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 Portaria escancarada hoje Rá-ru Aqui na Furentina Rá-ru E cerveja é um real na moeda Sim, é bom Até meia noite Tanto mais um pouco do que eu como, amor Eu sei você Choro feito uma criança Sem carinho Eu não sei viver Rá-ru 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 E você, você Eu e você Meu amor É muito marcante no teu coração É como o vício Você vem me procurar Como faz desde o início Aniversário do Goiaba Tudo por conta dele hoje No calor da minha cama Ele tá pagão hoje Agora que me ama Logo Logo agora que eu quase esqueci Eu me acostumei A viver só Edgarra e Tec Que é o show do Rom De novo não Não quero abrir de novo O Eltinho e a primeira dama Bora jascar E doida mulher De novo não Não vou deixar essa loucura me levar Morrer de paixão Tu jura, jura Eu juro que não Jura não, jura não, jura não Tá faltando O que? O que? Sentimento E a gente já não rola muito tempo Não rola muito tempo Não rola muito tempo Tá faltando Sentimento E a gente já não rola muito tempo Não rola muito tempo Não rola muito tempo E deixa na batida Deixa na batida Na batida Na batida Deixa na batida Deixa na batida Combiçado Começa a misturar E vou encontrar você Na festa do Super Pop No H de Fogo não vai resistir Começa a lembrar aí, garoto Só eu tô aqui quando vai voar Pra me entregar seu coração Faça tudo pra não te perder Faça-me, faça-me, faça-me Faz o S só pra mim E diz que vai me amar No H de Fogo vou voar E o que? E o que? Super Pop É o S só pra mim DJ Alisson e DJ Juninho Sem volver Pra ganhar seu coração Super Pop É o S só pra mim DJ Josimar e DJ Betinho Sem volver Toma O beijo que você me deu Momentos inesquecíveis Que passamos você e eu Você ganhou meu coração E me deixou na solidez Não quero ficar sozinha E toda a galera do rock O Vitor, o Luciano, o Taminis Fabrício Salles Galera do Jurunas A Vanessa, a Vitória As Temidas O rock também Canta No novo Mega Robson Você vai se apaixonar É o Mega Robson É o show, meu amor Pra você é o som É o caderno do Pará Digital No novo Mega Robson Você vai se apaixonar É o Mega Robson Dá-lhe cobiçado Filipe cobiçado E toma, toma, toma E no telão do Romy Açaí do Patrigue O açaí número um do Jurunas Segura, segura Fagner, Fagner Alô Patrigue Toma o jogo Chega de sofrer assim Você preferiu me trair Tama, Tama, Turu Cus Tama, Turu Cus Entra em breve Estrada nova Sai do Patrigue Quem sabe eu encontro Um novo amor Que me tira essa dor E me faça E me faça não lembrar O que rolou Entre eu e você Mas só penso Nos momentos que eu passei Junto a você Já tentei Mas não consigo te esquecer Volta, vem me ver E você Eu não quero Minha vida sem você Nunca vou te esquecer E toma, 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 toma Super pop É o meu aguer de fogo Tô dançando Curtindo minha rasta a pouco Com os vídeos velhos Frigilinho Medalhando seus sucessos Amor bandido Roubou meu coração E você Fica comigo Eu gosto de você Por causa desse amor Eu condonei meu mundo Eu penso em você É pra dar segundo Deixa então falar Deixa eu criticar Só quero te amar Vamos fugir E aquele amor bandido Diz aí É que Do amor bandido Que você me ofereceu Hoje eu estou Hoje eu estou Pensando em você Você me conquistou Não posso negar Pra onde eu for Vou te levar comigo O Goiaba O Goiaba, o Td E aqui com a gente galera Que me apaixonei Amor bandido Amor bandido Eu acho que me apaixonei Amor bandido 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 Alô talibã Alô talibã Alô talibã Não abraçou A volta da Rose Ben A volta da Rose Pensando que vai falar Por aí Já está registrado Tá se achando só porque me levou pra cama E da boca pra fora falou que me ama Eu não quero mais, por favor, me deixe em paz Pensa que pode fazer comigo o que faz com as outras Eu não sou tão boba, tá em sua boca e sai daqui Amanhã você vai ser aqui Eu te usei, te iludi Te enganei, o pior, do jeito que você fez Eu não, eu te usei, te iludi Te enganei, o pior, do jeito que você fez Eu não gostei E meu xara Felipe, já tá comigo Felipe GDG, ele tá falando essa sequência A boca pra fora falou que eu não sou Você Você vacilou Vai colher tudo que mandou E toda a galera do Fiel Coritiano Do Jurumas aqui com a gente Comemorando quatro anos Do Ladinho, do Lombo Ao lado direito Ao lado direito Ao lado direito E tu, Rosana, tá onde? Ao lado direito Oi 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 Já Eu te pedi abrigo Vão ver que amor Vamos conversar Talvez dizes que sou louca E é verdade um pouco Mas tenho que aceitar O que? Puta, lhe manda valor O topete Depois de muito tempo Tá de volta, garoto Hoje me sinto tão só Depois daquela briga Acabou com tudo que eu sonhava Se não fosse essa mulher Você estaria aqui Me manda cá Bora, Bimentinha Bora, garoto Esse tem moral Aqui com o cobiçado Cobiçado Bora, pimenta Bora De hoje sei que tem outra mulher Eu choro Concei O choro Eu choro Sentir Por que viver Assim eu nunca entendi Eu choro Essa é muito firme Tua 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 Velhinho Grita pra mim Onde tu tá Vibe do cobiçado Tua 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 Ro, 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 Ro! Tudo parecia normal! Tudo estava normal E aí um dia você apareceu O meu coração ficou confuso sem saber o que fazer Mas aconteceu e eu estou apaixonada por você E foi tão natural, eu não pedi pra que isso fosse acontecer Mas o Robson veio chegando, chegando, chegando Mas você foi chegando e foi me conquistando por você Aí o Felipe disse pra mim assim agora Por que Felipe? Pra provar o gosto do teu beijo Eu curti o Robson Eu largo tudo Até lá no quintal da casa dele tem uma genita aqui O novo Mega Robson Eu largo tudo, tudo, tudo Vai pipocando, pipocando Segura no telão O salgado de maior estouro de Belém É J.A. Salgado No telão do Rob Esse sim Aprovado pelo confissado Passo noites em claro Com solidão ao meu lado Vendo suas fotos Como aguentar Cai a noite, eu fico vendo estrelas Pensando em você Pensando em você Pensando em você Que não está aqui É J.A. Salgado Eu entendo Não posso te O número um de Belém do Pará Por isso eu tento Fechado com a vibe O que me faz Estouro Alexandre Embora a Rayane Alô, José Tu me faz Ainda pensa em mim Não deixou de ver Ninguém vai entender Se eu contar essa história Para alguém Por isso sofro E você? Você? Quero me arrisgar Sei que não é certo Sei que não é certo Mas não quero te perder Eu te amo Deixando ele aqui Concorrendo encontrar você Sei que é errado Viver o amor a três Sei que é errado Viver o amor a três Pode não, pode não, pode não Vai, vai, vai E você? Canta comigo A Bia E meu parceiro Paulista Da Fiel Belém Aqui com a gente Eu escutei uma canção de amor Eu lhe pedido O Nutelão O movimento do Fiel Jurunas Quatro anos hoje Comemorando Do lado do Rob Valeu galera Tumos juntos O robô mais lindo do século chegou Ratão de lixo aqui Sem teu amor A dor aumenta a solidão Sufoca cada dia Mas bate a vontade aqui De te ligar Saber a resposta Se pra mim você vai querer Voltar E você? E você? Hoje eu escutei uma canção de amor Eu lembrei de você Como eu lembrei de você Hoje eu li um poema de amor Eu lembrei de você Como eu lembrei de você Novo Mega A Robson A Robson A nova era espetacular A Robson 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 A Robson